Música Minha cabeça me dizia que você não existia mais Mas meu coração batia machucando não deixava em paz Te bloqueei nas redes sociais Pra sobreviver eu te deixei pra trás Agora você me aparece com outro rapaz Tem outra boca beijando a boca que era minha Tem outro braço abraçando o corpo que era meu Chorando só com a garrafa de companhia Tô com a saudade danada do que a gente não viveu Tem outra boca beijando a boca que era minha Tem outro braço abraçando o corpo que era meu Chorando só com a garrafa de companhia Eu só queria passar o resto da vida ao lado seu Volta pra mim amor Se me chamar eu vou É só você me ligar Que eu chego num segundo Volta pra mim amor Se me chamar eu vou Vou pra qualquer lugar Até o fim do mundo Volta pra mim amor Se me chamar eu vou É só você me ligar Que eu chego num segundo Volta pra mim amor Se me chamar eu vou É só você me ligar Até o fim do mundo Eu vou te amar É só você me ligar É só você me ligar Até o fim do mundo Eu vou te amar É só você me ligar Até o fim do mundo Eu vou te amar